Hi, students! Hello, turminha do primeiro aninho! Saudades de vocês! Espero que todos vocês estejam bem, tá? E é o seguinte, hoje a gente vai ter uma historinha. Como na semana passada, a teacher primeiro mostrou pra vocês o áudio em inglês, depois ela veio com áudio em inglês e português, explicou a historinha. Hoje a gente viu um pouco do vocabulário, né? Hoje a gente vai ver essa historinha só em inglês, tá? Então vocês acompanhem aí, no caso, as imagens, né? Eu sei que ouvir em inglês é um pouco complicado, mas é porque a gente vai se acostumando com o idioma, tá certo? Então hoje a gente vai ver o seguinte, é a Little Red Riding Hood, tá? Aqui, na verdade, tá Little, né? Mas é Little Red Riding Hood. A gente sabe que tem a cor red, a cor vermelha. E tem a questão de um tal, de um chapéu vermelho. Quem será que é essa personagem? É a chapéuzinho vermelho. Muito bem, tá certo? Então a teacher vai colocar pra vocês aqui, tá bom? Deixa eu até fazer uma coisa antes, tá? Que eu tô aqui sem áudio. Agora vai. Agora sim. Então a teacher vai colocar pra vocês aqui, né? A Little Red Riding Hood, tá? Pra que vocês assistam primeiro, tem aquele primeiro contato com a história em inglês. E na próxima quarta-feira a gente retoma essa historinha e retoma com ela em inglês e em português. Tá certo? Então, let's start our class. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vou minimizar aqui. Let's go! Little Red Riding Hood Little Red Riding Hood is a beautiful girl who always wears a red hood. One day, her mother says, Little Red Riding Hood, Grandma is sick. Take this bread and cake and bring them to her. But be careful. The forest path is long and dangerous because there is a big, bad wolf. Follow the road and don't talk to strangers. Little Red Riding Hood says goodbye to her mother and leaves. On the way, she sings happily, To Grandma's house I go. My basket is full of good things to eat. To Grandma's house I go. On the road, I'll jump and sing. Little Red Riding Hood sees beautiful flowers and decides to pick some of them up for Grandma. Behind a tree, the wolf watches her. The wolf comes out and talks to Little Red Riding Hood. Where are you going, pretty girl? Little Red Riding Hood is scared, but she thinks the wolf is good and answers. I'm taking this bread and cake to my sick grandma. What a nice girl! Where does your grandma live? She lives near the hill. Then go quickly, pretty girl. There is a shortcut in the forest. And the wolf convinces her to go into the forest. Little Red Riding Hood forgets her mother's advice and goes into the forest. Ha ha ha! Now I go to Grandma's house and eat the old lady. Then I wait for the little girl and eat her too. At Grandma's house, the wolf knocks on the door. Who is there? Asks Grandma. The wolf changes his voice and answers. It's me, Grandma, Little Red Riding Hood. Grandma opens the door. Oh no! Grandma screams, very afraid. Don't be scared, old lady! Yells the big bad wolf. In a hurry, the wolf eats Grandma, puts on her clothes, and gets in bed to wait for Little Red Riding Hood. The little girl knocks on the door. The wolf changes his voice and says, Who is there? It's me, Grandma, Little Red Riding Hood. Come in, dear. The door is open, answers the wolf. Little Red Riding Hood thinks that Grandma's voice is strange. But she doesn't worry because Grandma is sick. The little girl goes near the bed and asks, Grandma, why are your eyes so big? To see you better, my dear. Why are your ears so big? To hear you better, my dear. Why is your nose so big? To smell you better, my dear. And why is your mouth so big? To eat you. The wolf jumps to catch Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood runs into the forest and screams, Help! A hunter hears her screams. When he finds Little Red Riding Hood, the hunter asks, What happened, little girl? The big bad wolf ate my grandma, and now he wants to eat me. Please, help! When the hunter finds the big bad wolf, he ties the wolf and takes grandma out of his belly. Little Red Riding Hood, grandma, and the hunter are very happy and celebrate the wolf's capture with delicious snacks. The end. Ok, né? A gente viu aí o the end, né? A gente viu o fim da historinha. Vocês já conhecem essa historinha, sim, né? Vocês já ouviram bastante, tá certo? Só que ouvir em inglês é um pouco diferente, não é verdade? Eu sei que é. Quando for na quarta-feira, a teacher retoma, tá? Essa historinha da Little Red Riding Hood, né? A história da Chapeuzinho Vermelho. A gente vai ver os personagens principais, quem são esses personagens da história, né? Como é que se fala o nome deles em inglês, tá certo? Então, hoje foi só pra vocês conhecerem um pouquinho, verem um pouquinho em inglês como é que é, tá certo? E na próxima quarta-feira a gente retoma essa historinha, tá ok? Então, vejo vocês na próxima quarta. Um ótimo restinho de segunda-feira e uma semana maravilhosa pra vocês, tá bom? Ó, see ya next class. Vejo vocês na próxima aula.